Meus amigos, a terceira temporada de Cobra Kai ganhou um trailer recentemente, a terceira temporada já tem data confirmada e ao mesmo tempo em que a gente tá ansioso pra ver certas coisas acontecendo nessa nova temporada como por exemplo a nova duplinha dinâmica Johnny e Daniel e a Ali também, né? Porque pra não perder o costume aqui no canal, cadê a Ali? Não, isso daí já virou bordão aqui no Mundo Geek. Sumiu! Por outro lado, também tem algumas coisinhas que a gente espera que a senhora Netflix não repita nunca mais em Cobra Kai como por exemplo aquele maldito triângulo amoroso entre o Rob, a Sam e o Miguel. Não, aquilo dali tá baixando o nível da série, brother. Tá parecendo novela mexicana, velho. Não vai dar! Hello my friends, geek na voz e bem-vindos ao canal Mundo Geek, o maior canal de cultura pop do Nordeste, né? E como de costume, né, como funciona esse quadro, eu fui lá no meu Instagram, arroba lucasmgeek e pedi a vocês sugestões de coisas que vocês gostariam de ver na terceira temporada de Cobra Kai e coisas que vocês não gostariam. Então se você quiser participar dos próximos vídeos, é só me seguir no Insta e participar lá das enquetes. E com certeza absoluta, não só eu, como vocês também disseram lá no meu Instagram que já tá mais do que na hora desse maldito triângulo amoroso envolvido a Sam, o Rob e o Miguel desaparecer, cara. O núcleozinho chato em Cobra Kai. Tudo, meus amigos, absolutamente tudo em Cobra Kai é bom. Menos esse triângulo amoroso, porque, velho, ainda mais nessa segunda temporada, né, porque o núcleo adulto de Cobra Kai sempre foi muito interessante, né? Você tinha ali o Daniel junto com o Chris e o Johnny, aquela intriga, aquela briga. Então se de um lado você tinha um núcleo que era muito interessante, que era muito alucinante, do outro lado, velho, você perdia o ritmo, você perdia a qualidade quando a série apelava pros clichês adolescentes da sessão da tarde. É verdade. Não, a grande verdade é que esse triângulo amoroso só não tá pior que o time do Bahia, né? Porque, misericórdia, cara, nunca gostem de futebol. Velho, a impressão que dá é que quando os meninos, eles estão treinando, eles estão lutando no dojo, né, seja no Cobra Kai ou no Miyagi-Do, eles têm bem mais a oferecer a narrativa do que quando eles estão de beijinho aqui, beijinho ali. E eu não quero nem falar da Sam, cara. A Sam nessa série, pra mim, é a pior personagem, porque foi por causa dela que o Miguel foi parar no hospital, que o Rob tá preso, que essa treta toda aconteceu. O Projeto Corneta tá certo mesmo, a Sam é a culpada disso tudo aí. Quando eu falo isso, eu sou louco. Agora, uma coisa que eu tô louco pra ver vocês fazendo aqui no canal é deixar a voadora nesse like aí embaixo, cara. Por favor, faz isso, vai por mim. É melhor do que esse triângulo amoroso de Cobra Kai. E aproveitando também, se inscrevam aí embaixo, tá? Projeto Mundo Geek 300k a todo vapor, que vocês vão ajudar muito o Geekão aqui, que sempre traz conteúdo sobre cultura pop, filme, cinema, Cobra Kai, Swanger Things, La Casa de Papel. Tudo é aqui no Mundo Geek, cara. Valeu! Agora, a nova duplinha entre o Johnny e o Daniel, que vai se formar nessa terceira temporada, né? Pra eles poderem corrigir os erros que eles próprios cometeram, né? Em relação aos guris, a jovenzada. E isso daí a gente tá muito ansioso pra ver, velho. E não só eu, como também vocês, né? Lá no meu Instagram, arrobalucasemgui, que foi justamente o que vocês mais comentaram. E eu também é o que eu mais concordo. Porque desde a primeira temporada, que Cobra Kai vem plantando essa semente da amizade entre eles dois, né? Começou lá com a cena do bar, onde eles stalkearam a Ali, né? Que por falar nisso, cadê a Ali? E na segunda temporada, né? Na cena do jantar entre casais, aí parece que eles se ajeitaram de vez, né? Apesar de no final eles terem tido lá uma intrigazinha. Mas, cara, parece que eles apertaram as mãos e fizeram as pazes. E como nessa terceira temporada as coisas estão bem mais alucinantes do que nunca, caso o Johnny, ele queira recuperar o seu Cobra Kai das mãos do Chris, ele vai precisar muito da ajuda do Daniel, cara. Porém, contudo, todavia, se tem uma coisinha, meus amigos, que a gente não tá nem um pouco afim de ver nessa terceira temporada, é o Miguel sem lutar, sem praticar, cara. Tem uma cadeira de rodas. Não! 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 E sim, tá, meus amigos? Eu sei que ele tá debilitado, que ele vai se recuperar nessa temporada, porém o trailer já deu indícios de que o Johnny não desistiu do meninão e que o mesmo vai ajudar na recuperação do Miguel pra que ele volte logo. Porque, querendo ou não, meus amigos, o Miguel, ele ainda continua sendo um personagem que precisa ser muito desenvolvido em Cobra Kai, né? Principalmente aí no que diz respeito ao seu caráter. Porque depois que ele teve aquela vitória suja, né, lá pra cima do Robby no torneio do Alvalem, mano, aquilo dali ficou... Ficou em xeque, entendeu? Falta resolver aquilo dali. Que, por sinal, saudades do torneio Alvalem, né, cara? Isso daí é outra coisa também que a gente quer ver na terceira temporada. Só que Miguel, meu amigo, corta essa barba, entendeu? Faz esse cabelo e para de comer um pouco, né? Porque vocês viram a papada do Miguel nessa temporada, meu amigo? Tô falando, cara. A pandemia afetou todo mundo, até o Miguel. Miguel, eu tô safe com isso daí. É mesmo, é? Agora, o Falcão contra o Dmitry e o Falcão agora contra o Kyler também, com certeza é uma das coisas que a gente mais quer ver nessa terceira temporada e foi o que vocês mais comentaram lá no meu Instagram. É claro. Porque, realmente, velho, o Dmitry deu a volta por cima, venceu o Falcão no fight da escola e, nesse trailer, até uma rasteira no Moicano blindado ele deu, velho. Então, com certeza, Falcão contra o Dmitry é um duelo que a gente vai querer ver de novo e se desenrolar nessa terceira temporada, assim como foi Falcão e Kyler. Porque lembremos que o Kyler, na primeira temporada, foi o grande responsável por fazer com que o L se tornasse o Falcão, né? Já que o Kyler fazia bullying com ele e tudo mais, e aí rolou toda aquela transformação. E, com certeza, agora que o Kyler foi parar no Cobra Kai, meus amigos, os dois vão trocar muitas farpas nessa terceira temporada, cara. Já avisei que vai dar merda isso. Porém, contudo, todavia, a gente não quer de jeito nenhum que, nessa terceira temporada, o Rob vire a casaca, vá pro outro lado, pro outro time e entre no Cobra Kai do Crazy, cara. A gente não quer, meu Deus, não quer nem pensar. E eu falo isso porque, no trailer, a gente viu o Crazy visitando o Rob no reformatório e o que tudo indica é que o molecão vai lutar sem piedade a partir de agora. E isso daí vai ser um arco ruim até pro relacionamento dele com o seu pai, né? Com o Johnny. Porque agora que eles finalmente, né, voltaram a se entender, voltaram a ter esse laço de pai e filho, mas aí veio a detenção do Rob, mano. Sacanagem. Mas, com certeza, ele entrar pro Cobra Kai do Crazy só vai piorar as coisas pro lado dele, cara. Não, não, né? Desculpa, pelo amor de Deus. Não! Prerigo! Agora, os novos personagens de Cobra Kai e os antigos, né, os clássicos que vão retornar pra essa terceira temporada, com certeza a gente tá muito ansioso pra ver, velho. E assim, meus amigos, eu até brinco aqui com vocês direto, né, de, ah, cadê a Ale? Né, onde é que tá a Ale? Mas, realmente, já tá mais do que na hora dessa mulher aparecer nessa série, né? Elizabeth Chu já largou o colo do Homelander, Netflix. Pô, cara! Porque, querendo ou não, o nome dela já foi tão citado, já foi até mostrado nessa série, que, putz, cara, cadê ela, entendeu? Foi primeiro lá na cena do bar, e depois com o Johnny no último episódio, na última cena, mostrando que, de fato, a Elizabeth Chu, né, a Ale, tinha aceitado o convite dele no Facebook. E, como eu falei nesse meu vídeo, que vai tá aparecendo aqui em cima, nos cards, é bem provável que a Ale, nessa terceira temporada, ela vá pra Califórnia pra cuidar do Miguel, né? Se você não entendeu nada, depois clica aí nos vídeos pra entender a teoria. Mas, com certeza, velho, se essa mulher pisar os pés na Califórnia, o Johnny e o Daniel vão se estapear novamente pela atenção dessa lorona, cara. Vão por mim, meus amigos. Eu tô falando, cara, e que, por sinal, tem gente dizendo aí que aquela cena do trailer, né, final do Johnny lá, de Blazer, né, como se tivesse um casamento, é a união dele com a Ale, né, os dois se casando. Será que isso vai com o teu? Eu acho muito difícil, mas... Porém, contudo, dois outros clássicos personagens já foram confirmados pra essa terceira temporada, né? Primeiro foi o Chozen Toguchi, de Cobra Kai 2, que eu cariosamente apelidei ele de Bitoca de Narice. Que, pra quem não se lembra, foi o vilão miserável do Daniel em Karate Kid 2, né, e também a Kumiko, né, que foi a namoradinha do Daniel, né, em Karate Kid 2. E lembremos que nessa terceira temporada, pelo que a gente viu no trailer, o Daniel, ele vai arrumar as malas dele e vai novamente pra Okinawa, no Japão, né, assim como ele fez com o Mestre Miyagi há anos atrás. Mas, com certeza, novos personagens, personagens clássicos de volta nesse universo de Karate Kid e Cobra Kai é algo que a gente quer ver na terceira temporada, cara. Traz, Netflix, vem, vem, vem! Hora do chão! Que, por falar na personagem da Kumiko, né, que pra quem não lembra, novamente foi a namoradinha do Daniel lá no Karate Kid 2 há anos atrás, com certeza absoluta a gente não quer ver o Daniel traindo ou testando a sua fidelidade com a Amanda, cara. A gente não quer. Porque, beleza, né, tem anos que o Daniel e a Kumiko, eles não se veem, né, seria necessário mais tempo pra poder rolar alguma coisa novamente, né, pra reacender essa chama. Porém, lembremos que o Daniel e a Amanda trocaram farpas no final da segunda temporada, né, cara, e o Daniel tá de cara fechada pra sua mulher. Ainda mais depois que a esposa dele chegou e disse nada de Karate. Esqueça, você não vai mais praticar Karate, Daniel. Você tá louca, minha filha? Você não pode falar um negócio desse pra Daniel-san? Tá louca? Você quer arranjar haters? O maluco é brabo. Mas, com certeza, uma possível traição ou algo do tipo é algo que a gente não quer ver e não faz parte, né, cara, da conduta de Cobra Kai, né, principalmente ali envolvendo tanto a Kumiko quanto a Ali, cara. Daniel, você afaste, ó, lembre-se, você tem mulher, tem filhos, tem uma família, ó. E com certeza absoluta, meus amigos, o que a gente tá mais ansioso, acredito eu, pra vir na terceira temporada vai ser a treta enorme entre o Cobra Kai do Crazy e o Miyagi-Do, cara. Esses dois, ó, 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 frente a frente. Vai dar merda! Vai dar merda! E sim, tá, gente? Eu sei que o Miyagi-Do agora tá desfocado com o Rob preso e o Daniel no Japão, mas o Cobra Kai do Crazy tá mais forte do que nunca. E, com certeza, se o Juni quiser recuperar o seu Dojo e seus alunos, ele vai ter que se aliar ao Daniel e o Miyagi-Do pra poder enfrentar o Crazy. E, meus amigos, se rolar mais um fight, mais uma lutinha de leve, cara, só um pouquinho do que foi aquela cena final da segunda temporada da briga da escola, mano, a gente já vai ficar com um sorrisão de um canto a outro na boca, Netflix, pelo amor de Deus, cara. Treta entre Cobra Kai do Crazy e o Daniel e o Juni com o Miyagi-Do, a gente tá muito ansioso pra vir na terceira temporada de Cobra Kai. Traz! Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir comigo, monstro! Mas e vocês, meus amigos? O que é que vocês estão mais ansiosos pra ver nessa terceira temporada de Cobra Kai? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. Só lembrando que se você quiser participar desse vídeo, né, ter o seu print aqui no vídeo, é só ir lá no meu Instagram, arrobaLucasMGeek, que eu tô fazendo direto enquetes pra esse quadro aqui do canal, cara. Se você quiser participar, já sabe. Aí vocês estão vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima, cara, clica nele, que foi outro vídeo de Cobra Kai que eu fiz aqui no canal. Não se esquece do like, né, cara? Pô, pelo amor de Deus. Se inscreve, Projeto Mudo Geek, 300k todo vapor. Ativa o sininho e me segue lá no Insta, novamente, arrobaLucasMGeek, que é nóis. Até a próxima. Valeu, falou e fui!